E aí rapaziada, mano, tô indo lá agora pra casa da Sabrina Porque amanhã cedinho vou viajar, tô indo pra Curitiba Lá eu, Jonsinho e Sabrina Tem bastante gente aí, vocês vão vendo o dele Então mano, tô indo pegar agora o Metrô que me lembra aí Que a que adora aparecer nos vídeos Que aparece ela rende muito, já falei pra ela Então quando eu chegar lá, dou um salve em vocês aí Vou acordar a Sabrina, ela deve tá dormindo Tadinha Eu sou do mundo do trem, moleque, tá ligado, né? Aí galera, tô aqui na Julio Prestes, tá ligado Essa estação é mó perigosa, tô esperando o mundo só Mano, tô com mó com medo que eu vier de sair aqui que eu tô com a mala, velho Imagina se eu perco tudo que tá louco, vamo aí, mano Pelo menos se eu for roubado, eu vou tá gravando Opa, beleza? Cheguei, galera, vamo aí Vamos acordar a Sabrina, a Sabrina deve tá dormindo, quero zoar com ela Ó, dá até pra tirar um fotinho pro Instagram, hein Uh! Cala a boca agora, porra Gente, não dê droga pras crianças, vê como elas ficam Caralho, para de baixar pro YouTube Tô Doidão Desgraçado Não, João, não é pra colocar Não é pra colocar, eu vou ficar chateada A gente não vai sair daqui Eu vou então, vou ver que eu tô com dinheiro Tainá, a blusa é sua Eu tô impedindo aqui, ó, o animal Ele colocou Alcoa, droga Para amor, não! Gente, olha, olha Olha a cara Ela é desgraça Pra vocês que acham que o João vem aqui de graça Vem não Vai, vadia Ela é doida, gente Acabei de chegar aqui no Mac, mano Olha o que me ferrou isso De madrugada a gente tá no Mac Agora são... que horas são agora? Amor, agora são três e meia, moleque Não tem gente no Mac Eu vou pegar o flash Eu não vou pedir Amor, vai de mac o lanche pra eu pegar o pequeno Pra eu completar o brinquedo Olha os brinquedos ali Eu não tenho nem flash, nem o superman, vai Não, 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 não Ele não te deu flash? Não, amor, você me deu a lanterna embaixo Olha, gente, como seu namorado é incrível, né? Isolado De boa aqui no Mac Só vendo os inscritos em tempo real, ó Logo, logo vai bater 300 mil E eu de boa, 4 horas da manhã Morrendo aqui de obesidade E eu? Que podias, ok? Tá na rodoviária? Isso, Tietê ali Obrigado, viu? Bom serviço, Deus abençoe Mano, eu tô perdido aqui na rodoviária do Tietê Tô esperando a mãe do Joãozinho O Alan, Joãozinho que tá vindo do Rio Estrela foi pro Rio de Janeiro Barra da Tijuca, Viadinho Cada um tem o que merece na vida Vamos aí Aí ele falou assim A Sabrina vai, eu falei não Eu falei, tá bem Oi, gente Caralho, viado, como cede Caralho, quase acertei o carro ali Amor, fone Tá ali, viado Deixa eu olhar aí, onde é? Onde você vai sair? A porta aberta, vem Onde você vai passar aí? Onde você vai passar aí? Vamos embora, vamos embora Bem-vindo, eu sou o The Nine Sands Onde você quer passar aí? Ó, sem bagunça, viu gente? Eu não gosto de bagunça Ó, sem bagunça, viu gente? Eu não gosto de bagunça Nossa, legal Tá gostando dessa música? Essa música é muita puta puta Eu falei Muita puta puta É o Davi, né? É o Davi, né? É o Davi No meio da estrada No meio da estrada Onde você vai passar aí? Onde você vai passar aí? Onde você vai passar aí? Ó, mãe Não, mãe, meu coi é peludo Ele vai dizer sete Nós te dá catucada E lá em Curitiba Nós te dá catucada Onde você vai passar aí? Onde você vai passar aí? E a mente ficou leve Sei que é novinha que eu sei Sei que é novinha que eu sei Que tá aguentando E as novinhas chegam a se envolver Nossa festinha vai até de manhã Onde a gente vem Mas elas querem emoção, né não? Onde é no dia do bonde Os caras pretas chegam a fazer vento E as novinhas chegam a se envolver Nossa festinha vai até de manhã Nossa festinha vai até de manhã Depois que prova elas viram fã Depois que prova elas viram fã Nossa festinha vai até de manhã E as novinhas chegam a se envolver Escreve meu canal, pelo amor de Deus Obrigado Isolados Quero ver se é um trailer Chove as minas Mano Sempre quis ter um trailer Trailer Olha que da hora Que porra é essa? É um trailer Me vê um Hot 2 Aqui é um trailer Da hora Beleza, me vê os shoes ali Cicatriz amor Um dia eu vou comprar um trailer Um dia eu vou comprar um trailer Um dia eu compro um trailer De boa viajando Aí eu abro a internet Curitiba A felicidade do João Curitiba Já já tô chegando Só tá eu acordado aqui Tô dormindo Tô dormindo ó Todo mundo tá dormindo Eu também Só falta ali Vou ligar no Piloto automático Meu Deus do céu Dois cadáveres Aí galera, toma cuidado Mano Dois cadáveres lá Aí rapaziada, chegamos aqui em Curitiba Tá ligado? Eu tava dormindo no caminho Aí o Joãozinho, o Alan E a mãe do Joãozinho Foram no shopping Vai deixar a gente aqui Dormindo né Porque a gente falou assim Não, a gente vai ficar tirando cochilas Só que Agora que eu acordei Não deu vontade mais de dormir Então eu vou sair aqui do carro Que eu tô com medo da porta abrir E fazer o barulho Tá ligado? Então eu vou ter que sair pelo vídeo Ó animal, ó animal Beijo, fecha aqui amor Mano, olha isso aqui Não sei se tá focando Mano, não sei se vocês estão vendo muito bem 302, viado Mano, ela vai sair do carro também Tô Ah, cuidado com o vídeo Pelo amor de Deus, mano Esse carro Nossa Senhora Amor, vem cá Eu não tenho apoio aqui Vamos deixar assim Que não acontece nada Em nome de Jesus Mano, eu quero muito conhecer Curitiba Sério, mano Eu tô muito ansioso pra dormir Eu tô me sentindo em outro mundo, tá ligado? Eu tô, sei lá tipo Viajei de São Paulo Parece que eu tô na Disney Mulher falou pra gente Que era só seguir reto A gente já tá dando a décima volta no shopping Pra gente alimentação ali, ó Olha a plaquinha Eu acho que é pra cima Beleza que eu ia subir nessa escada Beleza que eu ia subir na escada ao contrário, moleque Mano, eu quero ir no parque de Curitiba Na cidade de Curitiba Onde tem todo mundo Sei lá Os voguinhos mó Sabe? Quero conhecer, mano Ai, agora eu troquei e ganhei um novo, moleque Será? 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 Gente, a gente foi fotografado não sabe da onde Parece um paparazzi Mano, tem um paparazzi aqui no shopping nosso, na moral Olha só desgraça Caralho Mano, eu quero saber quem é Olha a volta Olha a volta Vamos ver de onde o ângulo veio, pá Mano, olha essa foto, viado Tá fomendo Sai louco Aí vai ver esse menino aqui atrás Chegamos aqui no hotel, mano O roteador já tá aqui, já Vai ser usado, moleque Calma a bateria É sério Vai gritar, ó Aí galera, tem uma prostituta aqui na frente do hotel, mano Olha ali Pera aí, gente É, para mentir Se ele olhar pra cá, fudeu 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 Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz Sai deixo, sai deixo, sai deixo Oi? Só sei que a mulher tá ali e ela falou de um jeito muito grosso Parecendo o Alan falando Mano E aí, pô E aí Tchau Tchau